Música Água como direito e não mercadoria. A partir dessa ideia surgiu o Fórum Alternativo Mundial da Água, que ocorre em Brasília de 17 a 22 de março. O evento é uma resposta ao Fórum Mundial da Água, programado para a mesma semana. Serão mais de 200 atividades gratuitas e abertas ao público. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, estamos com o Tiago Ávila, que é um dos organizadores. Olá, Tiago, tudo bom? Qual é o objetivo do Fórum? O objetivo principal do Fórum é fazer um contraponto à lógica de que a água é uma mercadoria. Nós temos um grande fórum organizado pelas corporações, que tem muito dinheiro, inclusive não diz de onde vem, e a gente tem o evento dos povos, para dizer realmente que a água é um direito dos povos e da natureza também. Esse é o principal objetivo do Fama, que a gente quer fortalecer a luta pela água no mundo. Quais atividades serão apresentadas na UNB? Serão mais de 200 atividades, mas entre elas tem atividades grandes também. Por exemplo, no sábado de manhã tem a mística de abertura e tem uma assembleia dos povos. Na segunda de manhã, também, que é o último dia na UNB, vai ter também uma assembleia internacional dos povos, com povos de todo mundo contando suas experiências locais e trazendo uma ponte mesmo contra aquelas pessoas que colocam o lucro acima da vida. E quem estiver interessado, como faz para se inscrever? Nós temos as inscrições abertas no nosso site, www.fama2018.org. As inscrições são gratuitas, quem quiser fazer doação solidária pode fazer, mas ninguém nunca vai ser impedido de participar por não ter dinheiro. É um evento dos povos. Tá bom, Thiago. Muito obrigada pela entrevista. Esse foi mais um Informe UNB. Continue ligados em nossa programação.